Daplo, 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 ponto Fonte do funk, não, não Youtube.com, bota lá pra mexer a bunda até o chão Pra mostrar quem é o pai da putaria Caralho aí, ó Elas vive comentando baile de favela é melhor que Paris Elas vive comentando baile de favela é melhor que Paris Ela vai sentando, sentando, sentando Senta na pá, como eu sempre quis Oh namorau namorau, oh namorau ela vai contrair no seu talon do legal Ela senta embolar no 98'm no povo Se você não se ligado agita fenomenal Oh namorau namorau, oh namorau ela vai contrair E aí DJ Young, só pampada mano, só pampada mano, só pampada mano. Ela vive comentando, baile de favela é melhor que Paris, ela vive comentando, baile de favela é melhor que Paris, ela vai sentando, 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 sentando na pica como eu sempre quis. Ela vai sentando, 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 sentando na pica como eu sempre quis. O namorau, namorau, ela vai encontrar aí no setão do legal. O namorau, namorau, ela vai encontrar aí no setão do legal. Ela senta rebolando, no vihote, no povo se você não tá ligando hoje tá fenomenal. O namorau, namorau, ela vai encontrar aí no setão do legal. E aí DJ Young, só pampada mano. 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 E aí DJ Young, só pampada parte. E aí DJ Young. Obrigado.